Dentro, vamos dizer, desta imensa projeto de nova civilização mundial que os pessoal da ONU e os Rockefellers, essa gente toda está implantando no mundo, é preciso ver que tem aí, vamos dizer, está embutido, não só uma neutralização das soberanias nacionais, mas também, vamos dizer, a modificação do panorama moral e religioso do mundo com uma reforma tão radical, tão radical, que tudo que antigamente era considerado contravalores ou antivalores, agora vão ser os grandes valores que estão, onde eu vou orientar a vida das pessoas. Para vocês terem ideia de até onde pode vir isto, vocês viram que na Holanda está havendo um fenômeno de que os velhinhos estão fugindo do país por medo da eutanásia, porque tem havido muito caso de eutanásia lá, e na maior parte dos casos, quem pede para o doente terminal ser liquidado não é ele não, é a família, a família está com o saco cheio de sustentar o velhinho, simplesmente manda matar. Então está havendo uma debandada de anciãos da Holanda, e note bem, a eutanásia como o aborto, por enquanto a ONU faz campanha a favor das duas coisas, atualmente ela já está criminalizando a resistência ao aborto, logo, logo, logo estará criminalizando a resistência à eutanásia, mas antes mesmo que a ONU faça isso em escala mundial, o governo da Inglaterra já decretou que se o médico é ordenado a fazer uma eutanásia, esse recurso, ele pode ir para a cadeia. Então quer dizer, o dever sacrosanto de matar os velhinhos, esse é um dos valores que serão implantados na nova civilização. Antes de 20 ou 30 anos nós vamos estar vivendo num universo totalmente modelado modelado por esses novos valores, por essa contra-religião, por essa religião satânica que esse pessoal está promovendo. Para isso, por exemplo, no Brasil já vão fazer agora, está anunciado aqui, já deve ter sido, o primeiro fórum espiritual mundial, foi realizado de 6 a 10 de dezembro na cidade de Brasília. A Brasília já é a capital universal da Macumba, então é um bom lugar. Eu não sei o que deu esse fórum espiritual mundial. Começa pequenininho, isso aí não teve muita repercussão, mas logo logo isso aí vai ser um acontecimento de grande envergadura e os fundamentos da nova civilização serão aí plantados, porque aqui os grandes gênios que vão iluminar a humanidade do futuro, a nova religião, tem o Leonardo Boff e outros desta mesma raça de filhos da puta. Então, também nesse mesmo sentido, a Câmara aprovou o projeto de lei que torna crime a discriminação ou preconceito para pessoas por sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Ora, mas quem é que define o que é o preconceito? Qual é o limite da questão? São eles mesmos que definem. Isso quer dizer que você simplesmente dizer que não gosta, ou dizer que é contra, vai ser crime. Você simplesmente não pode ser contra, você é obrigado a ser a favor. E não tenha dúvida que vai ir muita gente para a cadeia, simplesmente porque não gostou, não gosta do negócio do homossexualismo. Tem que gostar. Quer dizer, o homossexualismo obrigatório, que antigamente era uma matéria de piada, agora vai estar implantado por lei federal, porque tem que ser o homossexualismo pelo aumento teórico. Você não é obrigado a praticar, mas você é obrigado a gostar. E se você não gostar, você tem que expressar o seu desgosto em casa, num círculo privado, em voz baixa, você tem que sussurrar, dizer, olha, eu não gosto. Mas não conto para ninguém. Se você contar para o seu vizinho, você pode ter denunciado. E daí você vai dizer, sim, não estou brincando, não. Não estou brincando, não estou pensando que estou fazendo piada. Você vai ver que logo, logo as pessoas irão para a cadeia, porque disseram que não gostam disso. Então, eu quero dizer, olha, para mim a coisa mais absurda do mundo, a simples fato de haver uma política, um movimento político baseado em uma preferência sexual, já é uma coisa absurda. Por que não tem um movimento em favor dos sadomasoquistas? Um movimento em favor dos pedófilos, os pedófilos já tem. Já tem aqui nos Estados Unidos, tem na Holanda, tem na Inglaterra. E vão não só legalizar a pedofilia, mas vão criminalizar a oposição a ela. Pode ter certeza disso. E isso não vai passar cinco ou seis anos que isso aconteça. Quando eu faço essas previsões, não são previsões. Isso não é previsão, não é o que estou prevendo. Isso está no programa dessa nova ordem mundial. Está anunciado. Nós faremos em tanto tempo. E eu apenas estou dizendo a coisa conforme estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. O triângulo é a forma geométrica mais explorada na arquitetura do Antigo Egito em função do seu poder de captação de energia. Hoje, cinco mil anos depois, a arquitetura brasiliense também possui no triângulo a sua forma mais explorada. Os triângulos de vértices opostos se repetem em Brasília. A catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. O executivo, o legislativo e o judiciário estão situados nos ângulos do triângulo equilátero formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental, existe um triângulo formado pelo centro de convenções, o Tribunal de Justiça do DF e o Palácio do Buriti. Outro triângulo surge no eixo monumental, a Torre de TV, um dos símbolos de Brasília. No Antigo Egito, vários templos eram subterrâneos e as estátuas dos deuses postavam-se à sua entrada. O mesmo acontece na Catedral de Brasília. À sua entrada, temos estátuas dos quatro evangelistas. E também, à semelhança do Antigo Egito, um túnel escuro ao final do qual, eclode a iluminação da nave. Também no Templo da Boa Vontade, a entrada negra e subterrânea lembra as pirâmides do Antigo Egito. A luz eclode, o homem parte das trevas para a luz. Os criadores de Brasília podem não ter tido a intenção, mas a arquitetura da cidade pode ser vista sob o ponto de vista do tarô egípcio e da cabala hebraica. A rodoviária tem a forma de um H deitado, o homem mortal. Este H deitado se repete em três planos. O subterrâneo, o rente ao chão e o superior, como três são os planos psíquicos, o id, o ego e o superego. E as torres do Congresso Nacional desenham um H em pé, o homem imortal. O H do Congresso Nacional situa-se entre duas conchas, cujos polos que apontam para direções opostas, são captadores de energia de cima e de baixo, cósmica e penúrica. As duas conchas, se colocadas uma sobre a outra, formam uma esfera, o equilíbrio universal. A ermida de Filha era cercada por água que os egípcios chamavam de Lago Sagrado. Como monumento marcante em Brasília, existe a ermida Dom Bosco, forma piramidal patente, tranquila e bela, junto ao Lago Paranoá, situada precisamente na altura dos paralelos 15 a 20 graus, como predissera Dom Bosco. O antigo Egito é, antes de tudo, o próprio Nilo. No Nilo se construiu o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Moéres. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá, para refrescar a cidade devido ao clima causticante de deserto que possui. Um dos grandes espetáculos para quem visita o Egito, é a visão da Grande Pirâmide de Keops, com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Em Brasília, o Teatro Nacional também é um espetáculo, com suas 78 espécies de formas piramidais egípcias. Brasília tem dois elementos básicos que se cruzam, o eixo rodoviário na posição norte-sul e o eixo monumental na posição leste-oeste. Seu traçado tanto pode ser de uma cruz, como a curvatura de suas asas pode sugerir a forma de um grande pássaro. A cidade de Aquetaton, no antigo Egito, foi traçada à semelhança de um pássaro. De acordo com o seu criador, tinha avenidas largas e os espaços vagos entre as construções eram bastante amplos para que o Deus Sol estivesse sempre presente entre elas. No livro Brasília Secreta, Yara Kern e o professor Hernani mostram que a história pode se repetir. Aquenaton construiu Aquetaton em quatro anos. JK ergueu Brasília também em quatro anos. Os dois homens, que não tiveram filhos varões, foram capazes de levar adiante uma ideia magnífica que não podia ser compreendida pelos céticos das suas épocas. Fundar uma cidade destinada a mudar a vida de um povo. Aquenaton e JK viveram somente dezesseis anos após a inauguração das suas cidades e ambos tiveram cortes violentas. Depois da morte de Aquenaton, a cidade foi destruída para que o mundo se esquecesse do sonho visionário do seu construtor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL